Por nós, por bem, ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A minha saudação, querido irmão, querida irmã, devoto, devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que alegria nos encontrar para juntos rezarmos esta novena. É um momento muito especial de nos unir com Nossa Senhora para refletir a nossa vida de fé. Neste momento especial, estamos reunidos com Maria, a Mãe de Jesus. E segundo o plano de Deus, em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dEle. Toda a existência de Maria é uma plena comunhão com seu Filho. Sua missão é trazermos o Cristo, facilitando o nosso encontro com Ele, o único caminho para o Pai. Por isso, nós confiamos em Nossa Senhora e, como filhos e filhas, a amamos. Neste terceiro dia da nossa novena, somos chamados a nos unir em oração para refletir com Maria sobre o pecado da avareza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, para celebrar bem esta novena, é necessária disposição do nosso coração e do nosso espírito. Para bem celebrar esta novena, apresente agora as suas intenções e oferecimentos. Ó Maria, Mãe do perpétuo socorro, nós vos oferecemos esta novena para vos louvar e agradecer todas as graças e benefícios que por vossa intercessão temos recebido. Unidos no Espírito Santo, nós queremos convosco pedir ao Pai Eterno, em nome de Jesus, Pelo povo de Deus no mundo inteiro e pela paz, que é fruto da justiça e do amor. Nós vos pedimos pelos pobres e marginalizados da sociedade, pelos injustiçados e oprimidos. Nós vos pedimos pelos doentes e pelos que sofrem, pelos pecadores e pelos agonizantes. Nós vos pedimos por todas as nossas famílias, em suas tribulações, alegrias, angústias, dificuldades e vitórias, e por todos que precisam de nossa ajuda e pela felicidade e salvação de todos. Convido você, meu irmão e minha irmã, a colocar a sua mão no seu coração e apresentar também a sua intenção e o seu oferecimento diante de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pai do Céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e filhas, reunidos em oração com Jesus e com Maria, nossa Mãe, e atendei aos nossos pedidos neste terceiro dia de nossa novena. Amém. Ó minha Mãe do Perpétuo Socorro, desejo o seu abraço aconchegante neste momento. Deixe-me acomodar minha oferta de vida no seu mundo de Mãe. Venho trazer minhas aflições e anseios e confio em sua proteção. Os dias passam e os problemas me atingem com uma força que me assusta. No seu olhar sereno e firme, encontro a confiança que preciso para abrir o coração. Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe do Perpétuo Socorro, A vida tem sido dura nesses tempos atuais. Todo dia ouve-se falar de acontecimentos negativos e maldosos. Todo dia vejo um irmão que não respeita o semelhante. Todo dia fico espantado com o frio que se aproxima do coração da humanidade e nos deixa distantes uns dos outros, muitas vezes até mesmo dos membros de nossas famílias. Eu sei, Mãe querida, que a vida não devia ser assim. Aprendi desde pequeno que o seu filho e nosso irmão, Jesus, sonhou um outro mundo para nós. Um mundo diferente que Ele chamou de Reino de Deus. Um mundo onde as pessoas seriam reconhecidas com igualdade e não teriam de ficar provando o tempo todo serem melhores que as outras. Um mundo onde as pessoas seriam respeitadas em sua liberdade e poderiam construir seus sonhos com criatividade e alegria. Um mundo onde todas as pessoas seriam felizes. Esse é o mundo que Jesus sonhou para nós e dele nos distanciamos. Ó minha Mãe do perpétuo socorro, reconheço do fundo do meu coração que não tenho sido fiel ao plano de amor de Jesus, feito para mim e para o mundo, e por isso mesmo me encontro agora necessitado da sua ajuda. Preciso de seu auxílio para compreender melhor as coisas que acontecem comigo. Preciso de sua mão acolhedora para superar as dificuldades dessa hora e seguir na vida em busca de um tempo de paz. Preciso de sua proteção para voltar a sonhar e a viver em harmonia. Peço de seu amparo de mãe para os momentos em que sinto a saúde abalada. Cuide das minhas feridas do corpo, da mente e do coração. Organiza os meus pensamentos e me ajude a recuperar a paz interior. Preciso de respostas para as minhas dificuldades na vida de família e no meu trabalho. Ajude-me a ser humilde e a aprender com os erros que estou cometendo sem querer. Acompanhe meus passos e não me deixe cair. Oh, minha mãe do perpétuo socorro! No dia da anunciação, Maria ouviu a mensagem de Deus que modificou sua vida. A partir daquele momento, Maria viveu para corresponder ao chamado de Deus, sendo mãe do Cristo e mãe da igreja. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse compromisso de amor conduziu Maria ao Calvário, onde seu Filho entregava a vida por todos nós. Permanecendo fiel com os apóstolos, Maria perseverava em oração, inclusive em Pentecostes, momento em que nascia a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Voltai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, assim como Maria, somos convidados a ouvir a palavra de Deus que pode modificar a nossa vida, uma vez que, pelo nosso batismo, somos inseridos na comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai. Assim, como cristãos, assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, amando os irmãos e mantendo-nos fiéis à nossa vocação. Cantemos ao Espírito Santo, pedindo a força e a graça de realizarmos bem a nossa missão. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta, ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou, Pai, Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu, Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, assim como Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu Pai, pois tenho cinco irmãos. Que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu, Não, Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse, Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. Querido irmão, querida irmã, nós somos muito felizes porque temos a oportunidade de rezar esta bonita novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mãe de Jesus e a Mãe de todos nós, a Filha predileta do Divino Pai Eterno. E aqui, neste momento em que celebramos esta novena, somos presenteados pela Palavra de Deus, Palavra que alimenta e sustenta a nossa vida espiritual, ilumina a nossa vida. Nós estamos refletindo neste ciclo novenário sobre este tema dos pecados capitais e é a Palavra de Deus quem nos ajuda todos os dias a compreender melhor o significado destes pecados e os riscos dele para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida na sociedade. Hoje, no terceiro dia, nós refletimos sobre o pecado da avareza, que é um pecado muito arriscado e muito presente em nosso meio. O que é o pecado capital da avareza? Em que consiste este pecado? Vamos juntos, à luz da Palavra de Deus, refletir um pouco sobre o significado do pecado da avareza. De um modo muito simples, meu irmão, minha irmã, poderíamos dizer que é o excesso de apego às coisas materiais. O avarento é ganancioso, se torna apegado aos bens materiais, não é alguém livre. A avareza faz o ser humano tirar Deus do altar do seu coração e colocar os bens materiais como se fossem o seu Deus. Por isso é perigoso. O Evangelho já nos alerta. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro e, portanto, o avarento se torna um servo do dinheiro. Por isso a Palavra de Deus hoje nos ensina a compartilhar em solidariedade. É este o grande desafio para nós. Para vencermos o pecado da avareza é preciso que aprendamos a compartilhar, que aprendamos a ser solidários, que não passemos por cima dos outros para acumular coisas, bens materiais. Temos no Evangelho de hoje a situação do homem rico e do pobre Lázaro, que contracenam depois da morte. O homem rico e o pobre Lázaro possuem destinos final diferentes. Este destino não é devido exclusivamente às suas condições sociais, mas ao modo de comportar-se. O rico, segundo mostra o Evangelho, não é condenado pelo simples fato de ser rico, mas porque não teme a Deus, porque exclui Deus da sua vida e recusa dividir os seus bens com o pobre, que está faminto à sua porta. Igualmente, o pobre não se salva simplesmente porque é pobre, mas porque é aberto a Deus e espera a salvação que dele vem. Portanto, o ensinamento, a intenção e a finalidade desta parábola que escutamos no Evangelho é mostrar a periculosidade da riqueza, porque ela cria facilmente essa resistência à lei de Deus, causando um fechamento do coração a Deus e ao próximo, o que chamamos aqui de avareza. Portanto, se nos perguntam o que é a avareza, poderíamos dizer é este fechamento a Deus e ao próximo causado por causa do nosso desejo de acúmulo de bens. Em medida maior ou menor, o ensinamento se aplica a todos. Convém que nos coloquemos dentro desta cena do Evangelho que nós terminamos de escutar. Com quem nós nos identificamos? Com o rico ou com o pobre Lázaro? Nós temos abertura de coração para Deus e para o próximo ou temos fechamento de coração? A avareza cria abismos e estes abismos que nós criamos aqui neste mundo serão eternizados. Por isso, devemos criar proximidade e solidariedade. Somente assim vencemos o pecado da avareza. Que Nossa Senhora nos ajude a sempre combater o pecado da avareza. Assim seja. Amém. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Hoje, domingo, dia do Senhor, nós queremos louvar e bendizer o nome do Divino Pai Eterno, nosso Deus de amor, pela materna intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. E olha, meu irmão, minha irmã, é sempre muito bom estar aqui na casa do Pai Eterno rezando com você e por você. Rezemos juntos. A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Quem acessou o portal Pai Eterno e deixou seu testemunho de fé para nós foi a Angélica Gonzaga de Manaus, no Amazonas. No dia 23 de julho de 2022, meu filho sofreu um acidente no qual ele quebrou quatro costelas e perfurou o pulmão. Quando eu fui informada do acidente, ele já estava no hospital em estado grave. Eu roguei ao Divino Pai Eterno e à Mãe do Perpétuo Socorro com muita fé para que o trouxesse de volta e que se ele saísse daquela situação sem nenhuma sequela, eu relataria o meu testemunho. Gratidão ao Divino Pai Eterno e à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro por ter tirado meu filho da situação sem nenhuma sequela. Amém. Angélica, bendita e louvado seja o Pai Eterno por essa graça alcançada na vida de seu filho. Tudo aquilo que pedimos ao Pai Eterno pela materna intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, nós somos atendidos. Da nossa parte, precisamos ter fé e confiança, porque a Mãe do Perpétuo Socorro não cansa de interceder e cuidar de cada um de nós, seus filhos e filhas. Santo Afonso nos ensina que um filho de Maria nunca se perde. Por isso, ao caminhar por essa vida, temos a certeza desta Mãe que está conosco. Agora, meu irmão e minha irmã, eu quero agradecer a você que já é uma filha, um filho evangelizador e que colabora com essa grandiosa obra de evangelização. Você que ainda não é, venha fazer essa experiência, faça o seu cadastro através do portal paieterno.com ou nos liga no número que também é no WhatsApp 623506 9800. Com muita esperança e fé, vamos renovar a nossa consagração à Mãe do Perpétuo Socorro. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente e toda a voz e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a voz pertença incomparável mão. guardai-me e defendei-me como filha consagrada vossa. Amém. Como filha consagrada vossa. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, recebamos as bênçãos que o Pai Eterno nos traz pela intercessão de Nossa Senhora. Por isso, apresente aí a sua vida, apresente também a sua água para serem abençoadas. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Senhor Jesus Cristo, uni a vossa paixão, morte e ressurreição, os sofrimentos e as dores de todos que padecem, dos que vivem na solidão e de todos que estão doentes. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Santo Afonso e de todos os santos, fazei descer a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas aqui reunidos, sobre os doentes e sobre todos que estão sofrendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente também a sua água para que seja abençoada. Senhor, nosso Deus, derramai a graça da vossa bênção sobre a água que vossos filhos e filhas vos apresentam, a fim de que, servindo a vossa vontade e por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, seja um sinal da vida que recebemos em nosso batismo. Fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, obtenham a saúde e a salvação. Seja também motivo de alegria e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos, que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos às águas do santo batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom podermos rezar juntos esta novena, manifestando o nosso amor, o nosso carinho, a nossa devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Também gostaria de manifestar o meu coração agradecido por poder contar com a sua colaboração no nosso projeto de evangelização. Obrigado por fazer parte desta família de amor. E se você ainda não faz parte desta família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno, eu te faço este convite carinhoso. Venha conosco fazer com que a mensagem de amor e ternura do Divino Pai Eterno alcance tantos outros corações. Ligue para nós no 62 3506 9800 ou entre no nosso portal paieterno.com Muito obrigado pela sua colaboração e é sempre bom rezarmos juntos esta novena. Deus o abençoe. Mãe do perpétuo socorro venho a ti e recorro venho ó mãe me valer Chegou o tempo de agradecer falar ao pai ouvir o irmão chegou a hora de pedir da esperança no coração junto ao pai eterno vamos celebrar o amor que nos é dado o irmão compartilhar de mãos dadas e espírito unido filhos e filhas do mesmo pai de peito aberto levamos a paz pelas obras de Deus fazemos muito mais faça a diferença neste Natal ao compartilhar o espírito de generosidade contribuindo para o Santuário Basílica sua doação é luz que ilumina o caminho daqueles que mais precisam junte-se a nós nesta missão de amor e solidariedade junto ao pai eterno vamos celebrar o amor que nos é dado o irmão compartilhar seja parte desta família de amor feliz Natal Olá meu querido irmão minha querida irmã filhos evangelizadores do divino pai eterno estamos nos aproximando do final do ano e sabemos o quanto precisamos nos unir ainda mais como família para conseguirmos honrar todos os nossos compromissos em favor da evangelização e da manutenção de todas as nossas obras por isso venho até você para te pedir se por acaso o seu boleto de doação ainda não chegou até você devido ao atraso dos correios eu peço e insisto seja fiel neste mês mantenha esta missão de amor para comunicar vida o Deus misericordioso por isso faça contato conosco ligue para nós na central de atendimento número 162-3506-9800 teremos a alegria de falar com você pois contamos com a sua ajuda contamos com sua fidelidade para construir para celebrar a vida neste único santuário do mundo dedicado ao divino pai eterno meu irmão minha irmã juntos somos família meu muito obrigado neste mês das missões abra seu coração para as crianças e para o futuro Jesus nos enviou para proclamar o evangelho e multiplicar as sementes da fé sua doação mensal é uma semente de amor que florescerá em vidas e futuros brilhantes evangelize e ensine o caminho que se deve andar faça sua doação semeie o amor e floresça na fé estamos construindo um templo de amor e fé um refúgio para todos os filhos do pai eterno assim como ele nos envia para proclamar o evangelho estamos construindo um lugar sagrado para que ele faça morada sua doação é o alicerce dessa obra uma semente que florescerá em bênçãos para todos que acreditam faça sua doação ajude a construir um novo santuário e floresça na fé o alicerce o alicerce o alicerce Obrigado.